Fala galera, chegamos na coordenada aqui, acertar o desafio aqui do pergaminho Aí, cristal de corrente de x Aí galera, a gente tem que cavar esses itens aqui, ó É, cristal, corrente de x Tem que cavar 5 Agora a gente tem que cavar mais 2 Agora a gente tem que cavar mais 2 Aí pegamos o título galera, purificador de almas Deixe o seu gostei no vídeo, se inscreva no canal, é nóis, valeu galera